Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a estátua do Otair, do Assassin's Creed. Eu já retirei a estátua daqui. E a caixa não está nas suas melhores formas. Aqui está ela. Não dá para ver muito bem o rosto, mas as partes que dão para ver estão bem feitas. Olha a roupa também. Olha aqui, muito bem feito. Depois tenho aqui a maçã na mão, o fruto. Como quiserem chamar. E tenho aqui aquela parte da rua, um bocadinho. Também muito bem feito. Depois eu vou mostrar aqui mais detalhes a seguir no vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí